Música Carnaval 2012 em São Miguel das Matas, Grupo Atmosfera, no trio, no Carnaval de São Miguel, aqui na Praça Maria Madalena. Reina H6, vocalista da banda, fala um pouco aí da apresentação de vocês, mais um ano no Carnaval de São Miguel das Matas. É isso aí, um abraço para essa galera que está curtindo a gente, mais um ano no Carnaval de São Miguel. O Grupo Atmosfera é um grupo de samba, como vocês já sabem, que vem trazendo devagarinho o samba para a nossa região. Que já é uma região que a galera está curtindo muito o samba e graças a Deus nós estamos sendo muito bem aceitos com o samba, o Partido Alto, aqui no nosso município e na região. Música A aceitação está sendo muito boa, ótima mesmo, porque é um estilo diferente, porque aqui o pessoal curte mais a rocha, forró, música brega. E nós trouxemos o samba e até aqui está sendo muito bem aceito, graças a Deus. Valeu Renan, bom show aí para vocês em mais um Carnaval de São Miguel das Matas, boa sorte sempre. E portanto, Rede Criativa no Carnaval 2012, em São Miguel das Matas. Música 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 Sei que nunca vai mentir pra mim O teu olhar já revelou Te levar para dar a volta no meu mundo Dizer que dá um sentimento mais profundo Nessa onda se quiser posso impedir Vai em meu jogo Vai amor E você vai! E ela tá pra nós hoje é patrão Ela tá pra nós hoje é patrão Daqui mas hoje é patrão E ela tá pra nós hoje é patrão Daqui mas hoje é patrão E quando eu abra a mala E chão do meu chão A bíblia não aguenta ver O cantor do verão E a banda do verão E quando eu abra a mala E chão do meu chão Música 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 Música